Já tô aqui na cozinha, muito bem acompanhada. Maurício Totti tá aqui do meu lado. Olá, bem-vindo de novo. Oi, pessoal. Mas até você não vinha, hein? Não demora não pra voltar. Pois é, este ano é a primeira vez. Bem-vindo, então feliz ano novo. Obrigado, feliz ano novo pra você também. E você já chegou arrasando, né? Com uma receita incrível. Adoro receita prática de forno. Ela é muito prática, fácil, e é um jeito de dar um toque de originalidade e um certo requinte numa receita corriqueira, que é carne assada. É verdade, é verdade. E ela fica com uma apresentação muito bonita, né? Fica muito legal e ela ajuda a preservar a umidade de dentro da carne, porque ela vai selar, né? Porque normalmente a carne assada fica mesmo um pouquinho mais ressecada. Então essa fica molhadinha como suculenta. Fica bem mais molhadinha. Ai, que delícia. Agora, me diz uma coisa. O que é essa crosta de persiade? Que inclusive eu falei errado na chamada, mas já corrigindo. É que é francês, né? Muito chique. É, então, assim, o persiade é uma técnica de mistura de ervas, com raspas de laranja e alho, que é usado no final da cocção de alguns pratos com carne. Então, ensopados com carne. Então eu fiz uma mescla de duas técnicas, da crosta e do persiade. Tá. E, então, ficou uma alcá traçada com crosta de persiade. E aí, uma criação sua, então, né? Isso, eu fiz uma mistura. Que chique, maravilhoso. E persiade, o nome vem de persil, né? Que é salsa em francês. Tá. Então é uma mistura de salsa e mais alguns elementos. Tá bom. Vamos passar os elementos, então? Vamos sim. Então o pessoal já anota? E aí você vai pro modo de fazer. Como você falou, muito simples, né? Muito simples. Olha, pra fazer a alcatra assada em crosta de persiade, você precisa de uma peça de miolo de alcatra pequena, como essa daí. Mais ou menos um quilo e duzentos, né? Tem um quilo e duzentos. Essa tem um quilo e duzentos. Uma xícara de chá de farinha de pão amanhecido processado. Isso. Que é a melhor farinha de rosca que tem, né? Que mantém, fica mais úmido e não quebra igual a farinha de rosca. Então, pão francês, aquele que ficou durinho, você vai lá, tritura e pronto, né? Tritura e pronto. Dois pãezinhos. Dois. Tá. Meia xícara de chá de salsa picada. Ok. Perciade aí. Isso. Persil, é isso? Persil. Chique. A gente aprende aqui, né? É, tô vendo? Meia xícara de chá de tomilho picado. Isso. Tudo fresco, né? Tudo fresco. Tá. E uma colher de sopa de alecrim picado. O alecrim pode ser o desidratado, se não achar, mas é um pouco mais difícil. Não é fácil, o mais difícil, às vezes, é o tomilho de achar. É verdade. Que pode ser substituído por manjerona. Ah, tá. Ou até mesmo por hortelã. Tá. Né? Então, não achando o tomilho, não deixa de fazer o prato. Não deixa de fazer, substitua por manjerona, não achar manjerona, hortelã. Então, aí é fácil de machar, né? Beleza. Raspas de duas laranjas lima. Isso. Três dentes de alho picado. Aí vem os periféricos aqui, né? Isso. De volta do prato, é muito legal, ó. Meio quilo de mini cenouras, super bonitinhas. Meio quilo de mini cenouras. Meio quilo de cebolas pequenas, tipo pirulito descascadas. Exatamente. Meia xícara de chá de mostarda amarela. Meia xícara de chá de água. Sal a gosto. Azeite, também a gosto. E pimenta do reino. Pimenta do reino. Pronto. O ingrediente só isso, né? Só isso. E, bom, pra começar, aqui temos a carne. Nós vamos temperar com sal. Tá bonita essa peça, né? Bonita é miolo de alcatra, por isso que é de um quilo e duzentos. Tá. Dá pra fazer com outro corte? Dá pra fazer com cortes magros, que não tenha gordura. Então, assim, picanha já não dá pra fazer. Dá pra fazer com maminha? Com maminha dá. Dá? Dá. Com a fraldinha já não dá, porque tem aquela capa de gordura maior. E o lagarto, aquele bem limpinho, daria pra fazer também? Ou ele já é mais sequinho? Também dá, mas ele é mais sequinho. É legal mais uma pra fazer ali na panela, na pressão, né? E filé mignon, né? Pra quem pode. Ah, dá pra fazer com filé? Dá. Tá. Sempre carne magra, que não tenha uma capa de gordura muito, muito robusta. Patinho fica bom no forno? Não. Não? Não. Não rola, né? Não. Melhor pra cortar e fritar bife. Opa! A mizaneza, né? Que é o mais comum. Então, assim, foi o sal, a pimentinha e o azeitinho. Temperou. Ok. Tem que deixar marinando um pouquinho? Não, é só uns cinco minutinhos, só pra pegar. Tá? Tá. Volta pra cá. Ok. E agora a gente vai pra misturinha aqui, ó. Tá? Das ervas, que é o persiade. Tá. Isso faz um bolso separado. É, faz um bolso separado. Então aqui vai uma xícara de farinha de pão amanhecido, a salsa, pode por tudo. Agora a receita que aproveita outros ingredientes que de repente seriam até dispensados. Isso. No caso, o pãozinho amanhecido pode virar tanta coisa boa na cozinha, né? Vira. Com certeza. E aqui meia xícara de tomilho. Tá. Mais ou menos uma colher de alecrim grosseiramente picado. Uhum. As raspas de laranja. Isso aqui são de duas a três, né? Laranjas limas, depende do tamanho. Tá. E o alho. É uma receita que não vai ser bola, né? Pra quem não gosta de cebola, é uma ótima. Eu coloquei a cebolinha. Ah, que gritimante, na verdade. Mas não picadinha, né? Não picadinha. No meio do prato, né? Porque eu tenho muita gente que não gosta de cebola, vai acabar ali. Isso. Tirando. Nesse caso, ela é grande e fácil de tirar, né? É. E tem a cebola, mas de uma outra forma, né? Então, coloquei um pouquinho de sal e pimentinha do reino. Mistura tudo. Mistura bem. Vou tirar esse potinho daqui, que tá mais fácil de misturar. Opa, desculpa. Caiuca, entrei na sua frente. Deixa eu dar a volta aqui, pra não entrar na frente de ninguém mais. Só enxergar um pouquinho a mão. Eu falei que não ia entrar na frente de ninguém, quase entrei na sua, você viu? Tá aqui, querido Marquinho. Agora eu vou pôr uma luzinha. E agora, como é que faz? Você tem que ir compactando isso em cima da carne? Então, aí que tá o segredo da mostarda. A mostarda vai servir como selante, além de dar um sabor. Ela dá a liga, então. Ela vai dar a liga. Tá. E a composição dela com a laranja, com as raspas de laranja, fica realmente maravilhoso. Nossa, deve ser muito bom, hein, gente? E ficou uma farofinha interessante, né? Ficou uma farofinha super bonitinha. É. Dá uma boa misturada. E aí... Nessa farofinha você colocou sal? Sal e pimentinha do reino. Colocou também? Dá bem pouquinho, só pra fazer um complementar. Tá. Então, temos aqui a mostarda. Com as costas da colher, a gente vai fazer uma camada fininha dela. Por toda a parte superior aqui da carne. Queremos selar ela inteira. Nossa, que cheio é bom que tá essa mostarda. Que perfumada. Cheiro maravilhoso. Prontinho. Não precisa de muito, vai depender do tamanho da peça. Mas aqui não chegou nem a meia xícara. E faz só em cima? Só em cima. Embaixo não. Só onde vai ficar exposto no calor. Diretamente no calor. Tá. Então pode vir pra cá, né? Uhum, pode. Tranquilo. Pode. Então, tá aqui. A gente já faz direto no prato, na travessa que vai pro forno? Pode ser também. A gente pode transferir. Tá. Eu gosto de fazer separado, porque se cair... Ah, cai muita coisa. Aí não queima, né? Tá. Então aqui, vai colocando. O melhor jeito é com a mão, uma luvinha. Vai espalhando, né? Vai espalhando. Hum, mas isso deve ficar bom. E aí o resultado, ela fica com cantinha? Ah, fica. Essa crosta fica crocantinha. Fica crocantinha. Crocantinha e saborosa, é tudo que a gente gosta. E dá o perfume, né? Porque tem tudo pra dar perfume. Tem tudo mesmo. Tem alecrim, tem tomilho. Tá bem aromático, né? Tem rastas de laranja. Prontinho. E eu gostei da praticidade desse prato, viu, Maurício? É prático, né? É. A gente olha o prato daqui e ele fala, nossa, mas deve demorar pra fazer isso. Demora não, Maurício. Porque só misturou. O que dá mais trabalho é... Nem sei o que. Picar o que é bem pela picada. Sei lá, o pão amanhecido, de um dia pro outro. É o máximo, né? Super tranquilo. E quanto tempo de forno? Pra essa peça, vai... Forno, sabe que varia de forno pra forno, mas normalmente 40 minutos. É. Pra essa peça, 40 minutos. Aí eu vou mostrar um jeito pra que a crosta não saia de forma alguma. Então fica 40 minutos coberto e mais uns 10, 15 minutinhos descoberto pra dourar. Tá. Tá? Então agora a gente vai pra montagem. Do resto do prato. Isso, ó. A gente vem aqui, transfere. Pra ver que sempre cai um pouquinho. Agora vão as cenourinhas. E as cenourinhas. Vai colocando em volta. Bonitinho essas cenourinhas, né? Deixa eu fazer melhor. Ai, tudo com a mão funciona melhor. Melhor utensílio que tem pra você na cozinha, né? É o mais perfeito, né? O mais antigo e o mais perfeito. O mais moldável, né? Não tem jeito. E a cebolinha também? A cebolinha. Água no final de tudo? Água eu vou colocar em cima dos legumes, um pouquinho. Porque como sela, ela não solta tanta água, a carne. Ela não solta o suco dela. Tá. Fica tudo preso dentro da carne. Tá. Dentro da crosta. Dentro da crosta. Então, por isso que fica mais úmido. Então, precisa dessa água pra dar uma umedecida nos legumes e cozinhar, né? Um pouquinho, é só uma meia xícara. Obrigada, Marquinhos. Só dá uma regadinha. Né? Uhum. E é isso. Gente, que prático. Tô apaixonada por esse café. É prático, diferente, um jeito diferente de fazer. Que outros legumes que você indica pra colocar em volta? A batata bolinha. A batata bolinha. A cenoura mini, sei lá. É, então, a batata bolinha é muito legal também, né? Verdade. Ah, um cará, um cará picado grosseiramente, mandioquinha. Inhame. Inhame. Dá pra brincar bastante. Qualquer raiz, né? Tá. Aí você vai fechar com o papel alumínio. Pela raiz. Primeiro. Tem um segredinho. Ah! Tem um segredinho. São dois, então. São duas coberturas. Duas coberturas. Primeiro a gente vai fechar a carne. Só assim, uma proteção. Ficou um pouquinho grande? Deixa eu cortar aqui. Só em cima da carne mesmo? Só em cima da carne. Prontinho. Uhum. Então, o papel manteiga pra proteger a carne, uma camada a mais, né? E o papel alumínio pra forrar a bandeja. Tá. Tá? Esse vai de fora a fora, né? Esse vai de fora a fora. Agora. Só aqui pra te ajudar, deixa eu... Você disse 40 minutos de forno pra esse tamanho? De fora a carne, né? Pré-aquecido. Sempre o forno é legal pré-aquecido, pelo menos uns 10 ou 15 minutinhos. E deixa no fogo mínimo daí. E deixa no fogo 180 graus, é um médio. Um médio, tá bom. Um médio, tá? Beleza. Fechou bem direitinho. Forno. Os nossos 40 minutos aqui, você que tá em casa sabe que passam muito mais rápido, né? Eu tô com prontinho aqui pra experimentar logo mais. Tá bom? Eu vou dar um recadinho e volto já. Tá legal, te aguardo. Tá bom, chefe? Obrigada, viu? Gente,